Bem-vindos a mais um vídeo com o nosso memória. Estamos aqui em Lisboa com o curso de hipnose rápida e hipnose clínica. E com a honra de termos aqui, Miguel Teixeira. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Miguel é enfermeiro, além de ser hipnólogo, e trabalha com hipnose emergencial. Bom, fala um pouco sobre você. Ok. O meu nome é Miguel Teixeira, sou enfermeiro, trabalho numa emergência. E hipnose é uma coisa que me tem suscitado cada vez mais atração e tento aplicar no dia a dia, no meu trabalho, em diferentes situações, com resultados cada vez melhor. E você trabalha na emergência? Qual hospital você trabalha e o que você faz? Conta algum caso envolvendo hipnose? Ok. Eu trabalho num serviço de urgência do Hospital de Gaia, um caso envolvendo hipnose. Tem uma situação, por exemplo, um utente que entrou com o coração a bater muito forte, 180, demos uma medicação, outra medicação, outra medicação, zero resultados. O coração continuou a bater muito rápido. Passado 8 horas, eu disse ao meu amigo, eu hipnotizo o senhor e trago para um ritmo normal. Eles disseram, não me acredito, quero ver. Ok? Falei com o senhor, disse, eu tenho a solução para si. Quer ficar com o coração a bater direitinho? Quer ser hipnotizado? O senhor acedeu. Passado um bocadinho, perfeitamente normal. Portanto, foi um sucesso. E você chegou a fazer uma indução formal com ele ou já foi direto com as sugestões? Nesta situação, Alberto, fiz uma indução formal. Precisava de o ter comigo, mas vestia a roupa do mago a dizer, eu vou reverter a sua situação. Tem outras situações, por exemplo, aquelas crises de ansiedade em que os dentes estão a partir tudo, precisam de ajuda. A indução é, eu vou ajudá-lo, meu nome é Miguel, ouça-me, cumpra e vai ter o resultado que quer. Aí, só de você chegar e falar que você é a autoridade responsável, o sujeito já começa a seguir as sugestões. Isso mesmo. O sujeito, nesta situação, ele precisa de ajuda. Se ele vai à urgência, ele não sabe o que fazer. O corpo dele está a reagir de uma forma que ele não quer, mas as sensações estão a levá-lo para ali. Ok? Eu vou tirá-lo de lá, sem dúvida nenhuma. E você já teve alguma situação envolvendo alguém que estava com muita dor, por exemplo, alguma fratura, alguma machucada, assim, você usou hipnose? Alberto, nessa situação de muita, muita, muita dor, eu ponho um catéter e dou uma medicação é muito mais rápido. Mas aquelas situações de alguma dor em que a pessoa vai fazer a medicação, posso utilizar hipnose, por exemplo, fobia de agulhas. Há pessoas que têm fobia e precisam levar a medicação. Ok? Não sente a dor. Outras vezes, a dor de cabeça, a dor ciática, reverte muito bem apenas com hipnose sem nenhum medicamento, sim. E você já chegou a ter alguém na emergência com algum caso diferente de hipnose que você gostaria de contar com a gente? Foram esses, por exemplo, situação... Tenho uma doente, uma não, duas situações. Doente que estava na sala de emergência, outra vez um ritmo cardíaco que não é normal, mas este não estava só a bater rápido. Estava a bater rápido e estava fora dos feios que devia estar. E esta doente precisava levar um choque, ok? Um choque para normalizar o ritmo cardíaco. E através da hipnose, consegui normalizar o ritmo sem haver necessidade de levar a um choque, que é sempre uma coisa complicada. E o que é que os médicos, os enfermeros lá acham da hipnose? Como que foi quando você introduziu isso lá? Ok. É tal coisa. As pessoas são muito céticas, só o princípio. Mas ainda bem que são céticas. Aprendi isso com o Albert. Ainda bem que são céticas. Porque assim nós podemos mostrar. Agora, qualquer situação dessas... Miguel, Miguel! Temos aqui uma situação para ti. Já me começam a chamar e os próprios médicos mandam-me utentes para eu trabalhar com eles na clínica. E você então já é conhecido como o hipnotista lá do hospital? Sim. Não olhes para mim. Eu não olho. Não olho. Bom, e se as pessoas quiserem ter contato com você para consultas, para conhecer melhor o seu trabalho, como que elas podem estar em contato com você? Ok. Alberto, o meu contacto é miguelangelo.com. Disponível para qualquer situação. Perfeito. Bom, gostou desse vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e... Até a próxima. Ele sabe, tá vendo? Sempre. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui. Inscreva-se no nosso canal. Ou então... Clica aqui. E assista o nosso curso completo do YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho